Salve amigos do Lux por Pesca! Vamos mostrar agora a dica do pão, como fazer para iscar o pão na pesca dos grandes redondos, tambaquis, tamacus, as grandes tambatingas também. Primeiro eu vou passar como que a gente deve proceder para fazer o pão ficar no jeito para iscar. A gente compra o pão, geralmente na padaria, no supermercado, e ele vem nessa sacolinha. Você pode ver que esse pão, ele não tem condições de iscar. É um pão geralmente mais duro, com casca. Então o que a gente vai fazer? Comprou o pão no supermercado, imediatamente a gente vai tirar ele dessa sacolinha, vai colocar em uma outra sacolinha plástica e tirar o ar. Fechar esse pão e deixar ele aqui sem ar. Na véspera da pescaria já é o suficiente, mas de repente até algumas horinhas antes também resolve. O pão vai estar bem muxo, perfeito para ser iscado. Você pode ver que ele fica realmente muito murcho. A gente corta um pedaço, aí a quantidade, cada um tem sua preferência. A gente corta uma quantidade legal aí do pão, um quarto mais ou menos, às vezes até menos. Ou se o peixe quiser também, estiver comendo mais, a gente pode iscar um pedaço maior. E aí com o anzol de roubalo, a gente vai fazer muito simples. Atravessa o pão de um lado, virou a ponta do anzol, entrou do outro lado. Somente isso. Tem um outro jeito que a gente pode costurar o pão com a linha do chicote, mas particularmente eu não acho necessário. E eu gosto sempre de deixar a ponta do anzol para o lado de fora. Porque isso, quando o peixe abocanhar esse pão, vai ficar bem mais fácil dele ser fisgado. Não é o nosso foco aqui, a gente quer mostrar mais como isca, mas já vou aproveitar, já que a gente está falando, e vou mostrar a montagem. Linha da carretilha, um chumbinho usado de poita, principalmente em dias que estão ventando bastante, ele é muito útil. Um torpedo. A gente pode, inclusive, colocar aqui o carona, o alfinete, que a gente vai mostrar em outra dica para vocês. E aí um chicote de mais ou menos um metro e meio, de linha mono, 0,45, 0,50 milímetros. Com o anzol de robalo e o pão, da forma que eu mostrei para vocês que isca. É isso aí, pessoal. Essa foi mais uma dica do Loucos por Pesca. Siga a gente aí nas nossas redes sociais, inscreva-se no canal do Loucos e vamos pescar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho